Hey, 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 my love Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chama as menina, que eu vou botar pressão Cachaça e som no talo E muita curtição Cachaça e som no talo Oi da Seresta Chegou fim de semana Vou ligar meu paredão Chama as menina Que eu vou botar pressão Cachaça e som no talo E muita curtição Cachaça e som no talo E você Take My love Away 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 Obrigado.